Bom, senhoras e senhores, continuamos aqui, acabamos de colocar comida aqui para os coelhinhos, né, aqui no mini quintal, no estúdio marinheiro, na residência fixa de Afonso Machado, Rua Luís Guimarães, 442, serve aqui um pouquinho de arroz e bastante capim, né, para os mesmos, bastante água ali, dois vasilhanos d'água. Olha os coelhinhos aqui, filho do Alfredo com a caramelo, aqui o Alfredo, aqui o Alfredão, aqui nós temos a caramelo, né, todo mundo aqui na boca, aqui o Galo Pedrez, está deitado ali, acho que comeu bem, comeu muito bem, opa, pegou a marata ali, olha, foi só clarear, está vendo, tem mais outro ali, olha, mais outro ali. Pegou mesmo, clareou, por isso que na praça a importância das galinhas é muito grande, apareceu barato, escorpião, cobra, qualquer coisa as galinhas matam e comem, entendeu, deixa eu ver o que, foi só clarear aqui, ele pegou a barata. Cadê outra, rapaz, ó, de cima? Bom, aqui a galinha, a melhor galinha do mundo, né, pronta para dormir, aqui é o meu pinto, já está empenando as costas ali, está bonitinha, vai deitado já pronto para dormir, mas nós vamos mostrar para vocês aqui a teimosia dos pombos, ó. Já é pela terceira vez que nós os encontramos aqui, eles adentram, por aqui, ó, passam por cima desse, desse coxo d'água do galo, e adentram aqui, ó, tá, e eles, ó, adentram a casa do galo para comer esse milho aqui. Quando é para sair, o galo vem para cá e não os deixa sair. Então, pegamos o galo aqui, ó, né, e vamos deixá-los sair, deixá-los sair. Mesmo à noite, eles vão conseguir, vão conseguir voar. E vão até onde estão seus filhotes, senão os filhotes vão passar fome, né, e eles vão sofrer aí, né. A gente, por favor, espanta aqui esses pombos. Eu vou filmar daqui, peraí. Vai, que eles vão sair mesmo no escuro, mas não está tão escuro. Eles enxergam o suficiente aqui em virtude das luzes públicas. Vai, vai com a mão, rapaz, espanta o pombos. Vai, vai. Como é que é, Sérgio? Estão querendo te obedecer, não? Vai, puxa isso para cá, vai. E puxa, rapaz, puxa. Isso. Olha, olha aí, voaram e foram para o teto. Agora vamos colocar o galinho aqui, né, e aí se eles insistirem, insistirem adentrar aqui, porque o galo bate neles, peraí a cabeça, tem que estar com a cabeça ferida, né. Nós vamos deixar ela aí. Liberamos ela pela terceira vez. Se eles insistirem, nós vamos tomar medida séria. Qual será? Fechar isso aqui. E colocar uma outra vasilha dentro da água lá. Aliás, a vasilha de água dentro da casinha, onde eles não alcançam. Que nós colocamos fora aqui justamente para que o galo não suje, né. Não caia areia, enfim. Aí se nós fecharmos aqui, o galo também não vai poder colocar a cabeça para tomar água. Mas, tá aí. Foram liberados à noite, mas foram, ó. Estão ali em cima do teto. Olha aí, só ali. Dali eles conseguem enxergar o pombal deles. O furo, né, onde eles estão morando. A cabeça de um ali, ó. Branquinho. Preto e branco, né. No mais, valeu Deus, valeu Jesus. Por mais um vídeo bacana. Por mais um vídeo legal aqui no mini quintal. No estúdio marinheiro aqui na residência fixa de Afonso Machado. Valeu Deus, valeu Jesus. Por mais um vídeo bacana. Por mais um vídeo legal. Já está feita exatamente nesse dia 29 de março de 2021. Valeu Jesus. Olha o tamanho das coelhinhas, velho. As filhotinhas, né. Valeu Jesus. Tchau, tchau, pessoal.